Que a galera lá no morro do saleiro e de gão Pra querer o balançar Aquele filhão do Corinthians e o Flamengo tá falando Pra querer o balançar E o povo do contexto já sabe o que é o que Pra querer o balançar Pra querer o balançar Pra querer o balançar Brasileiro vive na raça O papo de ônibus Tá tudo até balaninha Veste o zé de porta Mais ninguém me reconhece como um grande cidadão Mais ninguém me reconhece como um grande cidadão Mais ninguém me reconhece como um grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Mas o que me conhece como um grande cidadão É o que vem pela perrua de vitão É que ela se carrega de lá Aquele é o balançar Todo aqui, o outro lá Aquele é o balançar Na palma da mão do poço que tá Aquele é o balançar E blá, 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 e blá, blá, blá Paga na mão do poço, iluminicando Vamos agarrar mal, vambungo lá Paga na mão Vá para na mão Paga na mão Paga na mão Adagusterão, anul勝gem Mas o que me conhece como um grande cidadão O morro do sobeiro, o desligal, vai dar pra mim A cancinha do coriço, do flamengo, tem que lembrar E o povo do alanço, do chachado, que é o quê? A Bahia do Norte, do barco de César e tal E o brasileiro, brasileiro, vive na massa O pagão que eu canto na raça Aplacando até a baroneira Veste, veste, morro da ferreira Mais ninguém reconhece como o grande cidadão Como ele nesse relevão, cidadão, cidadão Marguerinha ou sinal, linfame, tem que lembrar E o povo do sino, não, veste, morro da ferreira Marguerinha ou sinal, veste, morro da ferreira Não menos pra cases,ار, vil, veste, morro da ferreira E o outro sabe aonde vai querer o ar Na palma da mão pro pão esquentar Vai querer o ar de mar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Vai querer o ar de mar Vamos agarrar mais todos juntos unidos e com força Agarrar a mão Agarrar a mão Siga Agarrar a mão Agarrar a mão Agarrar a mão Agarrar a mão Aproveitar que tá no meio da música Antes que manda a gente embora Vou aproveitar pra apresentar a nossa banda A banda está aceitando sugestões de enorme E embora tem gente que não queira A banda está aceitando sugestões de mais nomes Começando na minha esquerda Violão Guitarra Gaita Arpa E Sancrona Leonardo Sobre Mas A palma de todo mundo junto Assim se não pra ter tempo A palma é mais refusiva Porque se não pra... Depois pra falar meu nome Do lado dele Homem mais bonito da banda Depois de mim Toca tudo Até... Toca aqui Pensal! Não vai de volta Atrás de mim Encaixado em mim Quase conectado em mim Olha, hein Mais oriental e mais criativo da banda Criança a idade Mário Palendor Intratal Zé Gotinha Boa Meu nome é Diego Sanches E o dono da banda Vitor Vamos! Vamos requebrar mais um pouquinho Depois que a gente terminar essa música Batei muita palma Pra dizer que vocês gostaram muito da apresentação também Não vou reclamar pro Vitor que eu quis brincadeira, hein? Vamos requebrar! Requebrar de garrer, quebra de lá Requebrar de garrer, quebra de lá Pra ver com balançar O horror tá aqui no arco lá Pra ver com balançar Na bola, no gordo, canceta Pra ver com balançar E blá, blá, blá e blá, blá, blá Vamos agarrar o valor pela última vez, se Deus quiser Agarrar a mão Vai, 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 vai Vai, vai, vai